Oi gente, hoje eu vou trazer aqui para o canal mais um vídeo e hoje é um vídeo de comprinhas do mês e hoje são as comprinhas do finalzinho de julho para comecinho de agosto, né? As compras são para o mês de agosto, né? Praticamente. E são com os 250 reais do auxílio, como vocês devem saber, né? Que eu sempre venho falando aqui nos vídeos, são os 250 do auxílio e novamente eu saí procurando promoções nos supermercados e fui juntando ali e aqui, até deu as minhas compras. Comprei em três supermercados dessa vez, comprei no mini mercado do Edu, comprei no supermercado Enesa França e comprei no supermercado Santo Antônio, para quem mora aqui perto, né, e quiser saber. E essa, eu vou mostrar agora, né, as coisinhas que eu comprei, não filmei lá no supermercado, foi bem rápido. Eu só fui no supermercado Santo Antônio e no mini mercado do Edu, no supermercado Enesa França. Eu liguei para lá e pedi as minhas coisas, foi a maioria das compras foi no Enesa França. E antes de mostrar para vocês o que eu comprei, né, para esse mês, eu quero indicar para vocês mais um canal, pois eu estou sempre indicando canais aqui dos meus últimos vídeos, né, não sei se você já percebeu. Eu estou indicando bastante canais agora e também na minha comunidade, eu sempre tenho postado vídeos de algumas amigas minhas, algumas que eu já divulguei, estou divulgando ainda, eu sempre estou postando os vídeos novos dela aqui na minha comunidade, né, para quem quiser ir lá ver, sempre tem vídeo aqui na minha comunidade que eu estou indicando. E hoje eu vou indicar para vocês o canal da minha amiga Claudinha. Eu sei que ela tem dois canais e vou colocar aqui para vocês o vídeozinho mostrando de um canal e depois vou mostrar do outro. Um, ela está começando agora, está com poucos inscritos e o outro, ela já tem mais inscritos. E lá nos canais dela, ela mostra a rotina do dia a dia, do ano de casa, dicas para o lar, comprinhas. No outro canal, ela também mostra dicas sobre o auxílio emergencial, sobre o auxílio emergencial lá de Minas Gerais, né, de algumas cidades. Ela dá algumas notícias, assim, né, sobre o auxílio e mostra a rotina dela de dono de casa. Ela mostrou esses dias, ela pintando a parede geométrica da casa dela. Ficou linda, gente, de arrasar, eu amei. E os vídeos dela são muito bons, né, aqueles vídeos gostosos de vlogs do dia a dia, muito bons. E espero que vocês vão lá, se inscrevam no canal dela e comentem lá, vim pelo blog da Nisse, que ela vai ficar muito feliz e eu também. Então, agora, vamos para minhas compras. Aqui está, gente, a primeira remessa de coisas. Essas coisas que foram tudo em um supermercado só. Como eu falei com vocês, né, eu fui em três supermercados. E esse aqui foi no mercado do Edu. Pra quem mora aqui perto, né, pode querer saber. Comprei esses empanados. Se não me engano, foi R$1,25 cada um. Comprei esse desinfetante aqui de 500ml. Pois eu ainda tenho do outro que eu comprei nas últimas compras. Do grandão, né, eu ainda tenho. Mas eu comprei esse aqui, né, pra poder variar o cheirinho. Esse aqui foi, se não me engano, R$3,79. Ou foi R$3,00, alguma coisa assim. Comprei feijão. Nesse mês, comprei desse aqui, Curió. Ele é todo misturadinho, de vários tipos. Ele foi R$4,69 cada um. Comprei esse molhinho aqui pra experimentar. Molho verde Billy Jack. Muita gente fala bem desses molhinhos verdes. Nunca experimentei, mas comprei pra ver. Ele foi, se não me engano, R$4,00. Comprei dois biscoitos Oreo. Biscoito de recheio, né. Esse que é o Bum Morango. São muito gostosos. Eu adoro esse biscoito. Não comprei muito biscoito, não. Pois eu ainda tenho bastante aqui em casa ainda. Comprei um fermento em pó. Pra fazer bolo, né. Comprei quatro gelatinas. Comprei duas de cereja, uma de abacaxi e uma de maracujá. O fermento foi R$2,95. A gelatina foi R$1,15, eu acho, cada uma. Ou foi R$1,00. E comprei esses sucos aqui, que foram R$0,99 cada um. Comprei de laranja, maracujá. De groselha, framboesa, framboesa. Morango. E agora eu vou arrumar mais uma remessa de coisas pra mostrar pra vocês. Aqui temos mais uma remessa de coisas. São coisinhas do Hortifruti. Esse aqui são de outro supermercado. E esse aqui também põe outro supermercado. Comprei dois pacotes desse macarrão instantâneo. Tipo miojo, né. Como eu mostrei na minha última compra. Eu comprei, mas era de outra marca. Mas era muito gostoso também. Não era desse açouba, mas era macarrão instantâneo. E comprei dois. Cada um foi R$5,80. Comprei também dois pacotes de polvilho doce. Pra estar fazendo pãozinho de queijo, né. Biscoitinho. E esse aqui foi R$5,90 cada um. E aqui comprei esse pacote de filé de peito. Ele foi R$14,90. E no Hortifruti comprei essas coisinhas aqui. Comprei batata, tomate e cebola. Não comprei alho, pois eu ainda tenho alho aqui. Eu comprei esses dias alho aqui em casa. E essas coisinhas de Hortifruti deu R$9,25. E agora eu vou arrumar uma remessa de coisas pra mostrar pra vocês. Aqui está, gente, a segunda remessa de coisas. Essas daqui foram compradas em outros supermercados. Foi no Enesa, França. Pra quem mora aqui perto e nem quiser saber. Comprei esse açúcar de 2kg. Agora eu não tô lembrada do preço dele, mas eu vou colocar aqui na tela. Comprei essa farinha de trigo. Se eu não me engano, ela foi R$2,65. Comprei 1kg de macarrão de caguete. Ele foi R$3,49. Comprei 2 cremes de leite. Cada um foi R$1,99. Comprei 1 milho de pipoca. Uma aranha aqui. Comprei o milho de pipoca. O milho de pipoca foi... Ah, agora eu não lembro, mas eu vou colocar aqui na tela. Comprei 2 sazons. Comprei 1 de massas e 1 de pipoca. Foi R$4,25 cada um. Comprei essa margarina aqui, cremosa. Ela foi R$3,49. Comprei esse ketchup aqui. Não lembro o valor dele. Vou colocar aqui na tela. Comprei 2 extratos de tomate. 1,25 cada um. Comprei essa farinha aqui de mandioca. Ela foi R$2,69. Agora eu vou colocar aqui mais uma remessa de produtos. Aqui, gente, é a última remessa de coisas das minhas compras. Comprei esse arroz aqui dessa marca diferente. É a Alegrite. Nunca usei, mas comprei, né? Porque o preço não estava bom. E vamos ver se vai ser bom, né? Depois eu falo para vocês. E cada um foi R$17,50. Comprei 3 pacotes de 5kg. E comprei 2 litros de óleo desse corcovado. Foi R$7,95. E foram essas, né? As comprinhas. E no total das compras, deu R$250. Que é o dinheiro do auxílio, né? Como vocês já sabem. E não comprei sabão em pó. Não comprei detergente. Teve algumas coisas. Café. Não comprei porque essas coisas eu tinha aqui em casa ainda. E não precisei comprar de novo, né? E optei por comprar outras coisinhas diferentes, né? E tinha muita coisa que estava com preço caro, né? Como todos sabem, está tudo muito caro, né? Então foram essas as minhas comprinhas. Como eu falei com vocês, comprei em 3 supermercados. Comprei no mini mercado do Edu. No supermercado Santo Antônio. E no supermercado Elisa França. E foi esse o vídeo, gente, das minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado de ver as minhas comprinhas desse próximo mês de agosto. E se gostarem, já sabem, né? Deixem o like e se inscrevam no canal, quem não for inscrito. E ativem o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu postar um vídeo novo. E me sigam em todas as minhas redes sociais. Eu deixo sempre o link delas aqui na descrição do vídeo. Eu vou gravar vocês por lá também. E compartilhem esse vídeo para algum amigo ou amiga para estar ajudando a crescer o canal. E não se esqueçam de ir lá no canal da minha amiga Claudinha. Nos dois canais delas que eu vou deixar o link na descrição. E vou deixar o comentário fixado também quando ela comentar aqui. E fiquem todos com Deus. Beijinhos! E aí E aí E aí E aí E aí